O que é aí? Acerto com ele lá. Beleza? Não mais. Ah, não sei quem ia falar assim, ah, não tem que pagar o teu espaço. Não acho que não, aí deu o Paulinho, deixa pra acertar depois. Entendeu? Beleza? E aí, ah, assim, as vigotas lá, velho, que você puder de emendar de vigota, você entende, só não pode ser aquelas que não tiver jeito mesmo, entendeu? Porque eu não sei se tu lembra, aquelas vigotinhas curtinhas estão, pô, bicho, elas são bem retinhas, né? É. Não, eu vim, entendi, porque aquelas maiores que tem lá, elas são da ponta empenada, realmente, tá, entendeu? Quase mais eu não preciso aproveitar elas não, entendeu?